1 Samuel, capítulo 18 E sucedeu que, acabando ele de falar com Saúl, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi, e Jônatas o amou, como a sua própria alma. E Saúl naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saúl o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saúl o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saúl. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saúl se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos, e disse, Dez milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, se não só o reino? E desde aquele dia em diante, Saúl tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saúl, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saúl, porém, tinha na mão uma lança, e Saúl atirou com a lança, dizendo, Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por duas vezes, e temia Saúl a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saúl. Por isso Saúl o desviou de si, e o pôs por capitão de mil, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saúl, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo o Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saúl disse a Davi, Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saúl dizia consigo, Não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Mas Davi disse a Saúl, Quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saúl, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mikau, a outra filha de Saúl, amava a Davi. O que sendo anunciado a Saúl, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saúl disse, Eu lhe darei, para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saúl a Davi, Com a outra serás hoje meu genro. E Saúl deu ordem aos seus servos, Falar em segredo a Davi, dizendo, Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saúl falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então Davi disse, Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, Sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saúl lhe anunciaram isto, dizendo, Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saúl, Assim direis a Davi, O rei não tem necessidade de dote, Senão de cem prepúlcios de filisteus, Para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saúl tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, De que fosse genro do rei, Porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens, E feriu dentre os filisteus duzentos homens. E Davi trouxe os seus prepúlcios, E os entregou todos ao rei, Para que fosse genro do rei. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saúl, E notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saúl, o amava. Então Saúl temeu muito mais a Davi. E Saúl foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, Sucedia que Davi se conduzia com mais êxito, Do que todos os servos de Saúl. Portanto, seu nome era muito estimado. E aí Amém.